Este Flos News tem o patrocínio da TAP Portugal. A coisa que passa aqui é, vamos por uma situação que acontece que uma pessoa tem uma emergência e você está a double park e você tem que ir para o hospital. O que é que você vai fazer? Por causa que a pessoa quis ir tomar o café, justifica você ter uma emergência e não pode sair do seu estacionamento? Não justifica? Ainda que nos dias de limpeza, se as pessoas estiverem atentas, possam estacionar em double parking para limpar ruas. Se estiverem atentas e por perto. O problema é que a lei é a lei e eu não sou ninguém para dizer que uma pessoa pode partir a lei, mas a coisa que eu estou a ver aqui é que nós estamos, nem temos limpezas das ruas e as pessoas ainda estão a levar multas, ainda estão a ter os carros rebocados e já faz dois, três meses que não houve limpeza e as pessoas estão muito chateadas com isso. Eu também estou chateado com isso, eu acho que os nossos serviços, que nós estamos a pagar nas nossas taxas, não estamos a receber o que nós merecemos. Isso vai ser um dos teus pontos de campanha também. Exatamente, exatamente. Uma coisa que eu sempre digo ao povo é que eu não estou aqui para fazer promessas, eu só estou aqui para lutar por o povo aqui do bairro. Isso é uma iniciativa que tu vais ter mesmo para tentares a candidatura. Tu ainda és um jovem, portanto, se não for desta, vai ser da próxima. Não, eu acho que muita gente diz que eu sou jovem, mas eu acho que uma pessoa com 30 anos já não é jovem, porque há muitas pessoas que vieram para este país e já aos 30 anos já tinham família, já estavam casados. Isso é muito positivo. Claro, claro, eu acho que em termos de uma pessoa já com 30 anos já é um adulto, já é um homem, eu acho que eu sou um homem. Tens as ideias todas no lugar na cabeça? Mais uma vez? Tens as ideias todas no lugar? Claro, 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 eu estou preparado para lutar, eu acho que a minha idade é a coisa mais importante, importante que eu tenho, é a minha idade, que dá-me muita energia para ir para a frente e eu estou preparado. Estás pronto para lutar contra os tubarões da política, os grandes tubarões? Há sempre um tubarão mais grande. Chama-se Jonathan Seabra, é conhecido porque faz parte da família que todos nós conhecemos na comunidade portuguesa do Iron Baldi, em Newark, e com 30 anos de idade tenta assim aproximar não só os novos residentes que vêm de outras comunidades e que começam a viver em Newark, que é muita gente jovem, como aqueles que já vivem há muitos anos e que querem também aquilo, como ele diz, uma mudança na comunidade para melhor. Portanto, é um dos cinco candidatos às eleições municipais à variação de Newark pelo bairro leste no próximo dia 8 de maio. Felicidades e obrigado. Obrigado, Sr. Pires, obrigado. Eu desejo a elas muito sucesso. Mas não queres que elas fiquem à frente, claro. Claro, claro, também eu quero ganhar, mas é uma coisa muito bonita às mulheres. É positivo, não é? É positivo e nós vemos agora que o suporte do clube português tem a primeira mulher presidente e eu acho que é uma coisa muito bonita na comunidade. Já temos outros clubes e outras associações, com senhores que são presidentes, o caso da Casa do Ribatejo no ano passado, também o clube de Union, outros clubes também espalhados por New Jersey, o que significa que as mulheres portuguesas também querem ter um lugar na sociedade. Mas, no teu ponto de vista, quais são os teus pontos de campanha? O que é que é mais necessário mesmo nesta comunidade, no Ironbound especificamente? Eu acho que, em princípio, é a coisa mais importante que o bairro tem e estamos a ver sempre as dificuldades na segurança pública. A segunda coisa é nas escolas, precisamos de mais escolas porque há muitas crianças aqui embaixo e só temos um professor para 30, 40, 50 crianças. Nós precisamos também de mais serviços para as pessoas mais de idade porque eu estou a ver que as pessoas mais de idade não têm o serviço que é necessário. Só estou a ver dois clubes que, atualmente, visitam-se, as pessoas visitam lá os clubes, mas eles nem têm uma comidinha quentinha, uma vez por semana, falei hoje... Portanto, faltam clubes, os chamados centros de dia, que é um dos mais idosos que se podem encontrar e conviver e estar mais chusegados. Eu, esta semana, falei com a pessoa que retirou-se lá e ela disse que em quatro anos não recebem uma comida quentinha, os seniors. Pois, essa é, de facto, uma situação. E a comunidade está a envelhecer e é necessário ter atenção com as pessoas da terceira idade, que, afinal de contas, foram os pioneiros nesta comunidade e construíram esta comunidade. E agora chega uma idade em que necessitam, de facto, o apoio de alguém que, no ponto de vista político, os possa ajudar também. Exatamente. Em relação aos espaços verdes, falaste há pouco de estacionamento, também não há muitos espaços verdes para os meninos brincarem. Exatamente. É uma coisa que eu acho que precisamos de mais espaços verdes, porque uma pessoa precisa de uma... Tira uma escola, mas tira apoio. Claro, mas também precisamos de um lugar onde os pais e os avós podem levar os netos e as netas num fim de semana para jogar o futebol, para jogar o basquetebol, para brincar no recreio, porque até os recreio que nós temos aqui na nossa escola são todos em concreto e não vejo nenhuma coisa verde. É uma coisa que nós também vemos aqui embaixo, todos os apartamentos estão a ser construídos, os prédios grandes, não têm nenhum espaço verde e eu não gosto disso. Falaste também há pouco na questão de... falámos já nas crianças, no estacionamento, mas há uma coisa que também é fundamental, é o double parking. Embora seja uma cidade que tem dificuldade, que não tem estacionamento municipal, mas o que é certo é que muita gente se aproveita dessa situação e que estaciona apenas só por um mero recreio, para ir comprar um café e tomar um pequeno almoço e prejudicam a nossa vida. Achas que a polícia deveria existir mais numa fiscalização com as pessoas que fazem double parking só para se divertirem ou para ir tomar um café? A coisa que passa aqui é, vamos por uma situação que acontece, que uma pessoa tem uma emergência e você está a double parking e você tem que ir para o hospital. O que é que você vai fazer? Por acaso que a pessoa quis ir tomar o café, justifica você ter uma emergência e não pode sair do seu estacionamento? Não justifica? Ainda que nos dias de limpeza, se as pessoas estiverem atentas, possam estacionar em double parking para limpar ruas. Se estiverem atentas, e por perto? O problema é que a lei é a lei e eu não sou ninguém para dizer que uma pessoa pode partir a lei, mas a coisa que eu estou a ver aqui é que nós estamos a... Nem temos limpezas das ruas e as pessoas ainda estão a levar multas, ainda estão a ter os carros rebocados e já faz dois, três meses que não houve limpeza e as pessoas estão muito chateadas com isso e eu também estou chateado com isso. Eu acho que os nossos serviços que nós estamos a pagar nas nossas taxas, não estamos a receber o que nós merecemos. E isso vai ser um dos teus pontos de campanha também? Exatamente, exatamente. Uma coisa que eu sempre digo ao povo é que eu não estou aqui para fazer promessas, eu só estou aqui para lutar por o povo aqui do bairro. Isso é uma iniciativa que tu vais ter mesmo para tentares a candidatura. Tu ainda és um jovem, portanto, se não for desta vai ser da próxima. Não, eu acho que muita gente diz que eu sou jovem, mas eu acho que uma pessoa com 30 anos já não é jovem, porque há muitas pessoas que vieram para este país e já aos 30 anos já tinham família, já estavam casados e eu acho... Isso é muito positivo. Claro, claro, eu acho que em termos de uma pessoa já com 30 anos já é um adulto, já é um homem, eu acho que eu sou um homem. Tens as ideias todas no lugar na cabeça? Mais uma vez? Tens as ideias todas no lugar? Claro, 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 claro. Eu estou preparado para lutar. Eu acho que a minha idade, a coisa mais importante que eu tenho é a minha idade, que dá-me muita energia para ir para a frente e eu estou preparado. Traz-se pronto para lutar contra os tubarões da política, os grandes tubarões? Há sempre um tubarão mais grande. Chama-se Jonathan Seabra, é conhecido porque faz parte da família que todos nós conhecemos na comunidade portuguesa do Iron Baldi, em Newark, e com 30 anos de idade tenta assim aproximar não só os novos residentes que vêm de outras comunidades e que começam a viver em Newark, que é muita gente jovem, como aqueles que já vivem há muitos anos e que querem também aquilo, como ele diz, uma mudança na comunidade para melhor. Portanto, é um dos cinco candidatos às eleições municipais, à variação de Newark pelo Bairro Leste, no próximo dia 8 de maio. Felicidades e obrigado. Obrigado, Sr. Pires. Este Flush News teve o patrocínio da TAP Portugal.